E aí gente, Hackerman aqui. Finalmente esse vai ser o último vídeo sobre Dota 2, sobre OpenAI 5, que derrotou jogadores mundiais nível profissional do Dota. E aqui a gente vai explicar o gameplay. Esse vídeo aqui eu recomendo de cerveja no YouTube, que mostra como o programa funciona na prática. Vou tentar analisar um pouco o gameplay. Tem uma parte nesse vídeo que provavelmente isso daqui é um bot, então o programa da OpenAI é aquele em vermelho. E aí o carinha em verde, que é o inimigo da OpenAI, meio que vai atacar pensando que o cara tá com pouca vida e tal, mas aí é uma armadilha. Então enquanto ele tá arrastando inimigo pra trás, vem mais dois pra matar o personagem, então foi uma armadilha. Surpreise. Aqui, jogando contra os seres humanos, T1-8, né? Campeões por um ambiente mundial também. Não sei. Não, contra a OG. Essa aqui é contra a OG, que tá aqui, né? Contra a OG, que ganhou no caso. Contra a OG, que são caras no nível profissional, no time profissional. É muito forte e foi um massacre, tá? Foi um massacre brutal. Nesse caso aqui, né? Aqui não é tanto, mas esse aqui foi mais. Foi 44 a 6, né? Pra OpenAI. Foi tipo um massacre brutal mesmo. E teve partes bem interessantes. Teve uma parte aqui, que eu não coloquei tudo, mas no vídeo, você pode ver nesse tempo aí, que esse cara que tá com pouca vida, ele meio que foge desse cara que tá em vermelho, que tava com vida cheia. O do F-Dog. Se o F-Dog persegue sozinho, esse bot aqui que tá com pouca vida. Ele persegue aqui na Jungle sozinho. Só que ele consegue fugir de uma forma que, tipo, é muito calculada, muito clean. E aí, vem dois e cerca ele. Então, uma coisa que parece que o programa usa muito é de enganar os adversários, né? De falar, ó, tô com pouca vida. E meio que enganar os adversários pra encolar eles, né? Tipo, xadrez. Então, eu recomendo que você veja o vídeo completo. Desse e desse, que você entende muito sobre como o programa joga. Ou outras partidas. Você vai ver que o programa realmente é muito bom. Se você quiser saber mais sobre a OpenAI, tem muitos outros programas que eles fizeram, né? Que não tem nada a ver com o Dota. Coisas relacionadas à inteligência geral. Coisas relacionadas ao microscópio. Assim, tem muita coisa. GPT-3, que também é uma inteligência artificial, um pouquinho mais inteligente que a maioria. Enfim. Eu não vou mostrar eles nesse vídeo. Talvez no próximo. Então, era isso, gente. Acho que, por fim, eu quero dizer que... Assim, a questão dos resultados foram muito impressionantes. Relacionados ao Dota. Que é um jogo muito complexo. Eu acho que é mais complexo que o StarCraft. E o Dota é um jogo que eu conheço, de certa forma. A partir do League of Legends, né? Então, eu sei mais ou menos como funciona. Então, é um jogo complexo. É um jogo complexo que a gente nunca pensaria que existiria um bot que poderia jogar contra uma pessoa. Então, é legal que a gente poderia usar esses programas para treinar profissionais. Então, seria legal que um time profissional, em vez de ele ficar treinando contra humanos que são fracos, ele pode ficar treinando contra os bots, né? Que jogam bem. Esses bots vão, com certeza, continuar melhorando. Então, se um time profissional, na minha opinião, continuar sempre, todo dia, treinando contra bots, só contra bots. Com certeza, eles vão ter uma... Eles vão ter uma vantagem nos campeonatos, do que eles vão conseguir, aprendendo as jogadas, que os inimigos estão fazendo, né? E conseguir também, sabe? Assim, melhorar. Então, eu acho que a melhor coisa relacionada a isso daqui não é dizer que o computador é melhor que o ser humano. Isso aí é besteira. O melhor seria dizer que seria uma boa oportunidade para times profissionais treinarem seus jogadores usando esse tipo de programa. Então, que antes não era possível, né? Então, era isso, gente. Espero esse vídeo de teste do outro. Até o próximo.